Nosso amor ninguém supera E seu contado é uma novela O que é nosso é luz E se cortarem a luz A gente vai jantar a luz de velas Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Você me traz sorte